Com o avanço tecnológico cada vez mais acessível, o acesso a sistemas de irrigação controlados à distância também se mostrou mais próximo aos produtores rurais. É o que você confere agora em uma entrevista de Walter Puga Jr. direto da AgriShow 2023. Irrigação também exige muita tecnologia? Era um processo eletromecânico, agora envolve internet, envolve web, o que é isso? Bom, realmente a tecnologia envolvendo irrigação foi algo que nos últimos tempos avançou muito e nós a Riconto conseguimos conectar o que tinha de mais inovação no mercado de uma forma simples e intuitiva para o produtor. Então rompemos a barreira de conectividade que as zonas rurais têm hoje e levamos uma tecnologia simples para o mercado, onde o produtor consegue ligar, desligar, saber o que está realmente acontecendo com o pivô e, por final, ainda uma segurança, que é o nosso sistema de furto. Através de toda a tecnologia que a Riconto está levando para o mercado desde a sua fundação, trazemos como novidade aqui para a feira o sistema de furto, que garante toda a segurança de toda a parte elétrica do pivô, do sistema eletromecânico também do pivô, evitando aí grandes prejuízos. Nós temos tecnologia de controle à distância. O telefone celular permitiu todo esse controle à distância? Com certeza. Acho que sem esse aparelho aí que vem atravessando as fronteiras de conectividade, de tecnologia, sem ele isso não tinha acontecido. E, particularmente, no Brasil, a gente ainda está nos primórdios da conectividade. Então, a gente se preocupou com isso, a gente trouxe isso como responsabilidade e toda a tecnologia que a gente leva para o campo, a gente leva uma conectividade para lá, geralmente chamada rede Riconto. O pivô é tão inteligente hoje que ele conversa um com o outro, então ele troca a informação com o outro. Uma vez que a informação é enviada para a fazenda, eles vão se conversando até a informação chegar no pivô correspondente. Então, hoje, graças ao celular, graças às tecnologias que a gente tem hoje disponível no mercado, é possível levar essa segurança e esse conforto para o produtor rural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí